Todo amor Todo grande amor se faz De tudo a gente pensa ser capaz É uma ilusão querer Que a vida seja sempre linda Com estrelas coloridas Sem espinhos do caminho do amor Maravilhosa confusão Enlouquece o coração Alguém fica apaixonado E quando o grande amor chegar Te vencerá E quando menos se espera O amor é feito uma fera Se transforma simplesmente em paixão Faz do inferno o paraíso E do sorriso uma solidão Quando o grande amor se faz De tudo a gente pensa ser capaz É uma ilusão querer Mil amores 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 Obrigado.